A Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Apresentação. Esse vídeo é uma iniciativa de um grupo de pesquisadores que tem trabalhado há alguns anos no âmbito do Pronex Deng. O Pronex Deng é um programa que reúne núcleos de excelência em torno do tema dengue em todo o país. Ele é financiado pelo CNPq em âmbito nacional e também por algumas fundações estaduais de amparo à pesquisa. No nosso caso, a Faperge. Informação. Nós acreditamos firmemente que informação é a melhor ferramenta para quase tudo. Com o Dengue não é diferente. 80% dos criadores do mosquito no país estão dentro das casas das pessoas, no ambiente doméstico. Com isso, fica fácil perceber que é praticamente impossível atribuir com exclusividade o poder público a responsabilidade pelo controle e pela vigilância do vetor. É importante que cada um faça a sua parte. Prevenção. Prevenção é a palavra-chave. E nós tivemos alguns exemplos recentes de que prevenção pode ser muito eficaz no caso do controle da Dengue, como a gente vai mostrar ao longo desse vídeo. Prevenção é a grande revolução atual da saúde. No entanto, para prevenir, é preciso saber o que fazer. É preciso conhecer o que se quer prevenir. E foi exatamente com esse objetivo que nós montamos esse vídeo, reunindo especialistas de uma série de instituições de pesquisa e de ensino do país. Esse material está organizado em módulos, que podem ser vistos independente ou sequencialmente. Esses módulos tratam da biologia, da história do Aedes, da Dengue no Brasil e de algumas alternativas que estão sendo pensadas para o controle do vetor atualmente no país. Nós esperamos que esse material seja útil para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí